Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O Brasil é um país marcado por desigualdades. E esse problema é visto com muita clareza no acesso à saúde. Além da população que tenta não cair no atendimento do SUS, uma recente pesquisa revelou que muitos médicos também fazem de tudo para trabalhar no sistema privado de atendimento. Os usuários do Sistema Único de Saúde do Brasil contam com quatro vezes menos médicos que os pacientes de unidades particulares. E no nosso estado, a situação é bem semelhante. De acordo com o Sindicato dos Médicos, Mato Grosso conta hoje com quase 3.800 profissionais. 60% deles atuam em hospitais particulares, mesmo sendo a população dependente do SUS três vezes maior do que as dos planos de saúde. Segundo o Sindicato da Categoria, a desvalorização salarial é um dos principais fatores para este desinteresse dos profissionais. Mas não é o único. O médico, quando ele sai da sua faculdade, ele faz uma opção natural pelo sistema público de saúde. Só que quando ele vai para o sistema público, primeiro não existe mais, praticamente não está existindo mais concurso público. Então, não existe uma carreira específica para o médico que motive, incentive o médico a trabalhar na rede pública. No entanto, para o Secretário Adjunto de Saúde de Cuiabá, a desigualdade é reflexo da expansão dos hospitais particulares no interior do estado. Atualmente, existem mais unidades particulares do que públicas e, logo, mais médicos também na rede particular. Contudo, o secretário acrescenta políticas públicas estão em discussão para tentar reverter esse quadro. O profissional, quando ele presta concurso para ingressar no serviço público, ele tem que ter perfil de servidor público, ele tem que ter esse perfil. É claro que você precisa melhorar ainda as condições salariais, você precisa melhorar ainda as condições de trabalho, e a gente trabalha nesse sentido, mas isso não é suficiente se o profissional não tiver perfil para o exercício da função pública. Por mais que você melhore o salário, por mais que você melhore condições de trabalho, você vai continuar tendo dificuldade. Obrigado.